Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Alô, telespectadores. Boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Uma tarde solarada, bonita. Bonita como é a nossa cidade, né? Hoje eu tenho um convidado. Esse convidado sabe tudo, tudo. Está por dentro de tudo. É uma pessoa maravilhosa. Todos conhecem e gostam muito dele. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês. Eu tenho uma noticiazinha. Eu quero fazer um agradecimento ao casal. O casal é Giovanni e Bruna. Eles são donos do Café com Chope, no primeiro piso ali do Vilisal. Olha, é fantástico o casal. Eu fiz o meu aniversário ontem lá, no dia 21, né? Na quarta-feira. Aliás, terça-feira. Então, olha, isso foi assim, de uma gentileza. Um tratamento muito bom. Eu reuni lá umas 60, 70 pessoas. Foi muito bom, realmente. Foi um tratamento, assim, bem vivo. Todos gostaram muito, entendeu? Muito atencioso. Parabéns para vocês. Um espectício maravilhoso. Enfim, o músico, o violonista. São Lucas é o nome dele. Olha, foi muito bom. Valeu mesmo, entendeu? Valeu. E quando vocês quiserem fazer uma festa em porte menor, né? Vocês podem ir para lá que vocês vão gostar. Precinho, muito bom. A Bruna conseguiu, assim, decorar o salão. Olha, foi muito bom, realmente. Por isso que é bom ter amigos, né? E eu que conheci naquele dia, né? Então, gente, chega de blá, blá, blá. Agradecer a todos os meus amigos que tiveram presente, né? A minha família, que é muito importante isso, né? Até a minha bisneta, que vai fazer três meses, tem presente. Já vai começar na boemia, né? Se Deus quiser, vai ser igual a Bisa. Ser boemia, vai ser igual a Bisa. Gente, e no dia 21 também, né? Dois grandes amigos aniversariantes. A Carmelita Moura, uma grande amiga. E o meu médico oftalmologista, a doutora Dilson Badini. Gente, é uma criatura, assim, de primeira qualidade, né? É uma amiga. É aquele, além de médico, ele é amigo. Meu grande abraço. E vou desse abraço pessoalmente, doutor Badini. Vou mesmo. E no domingo, no dia 26, vai ter um chá no Hotel Domingos Plaza. Olha, vai ser muito bom. Vai ter música ao vivo com uma cantora que vem lá do Rio. Vai ser excelente. Tá sendo muito bem organizado, entendeu? Então, vamos aguardar, se Deus quiser. Domingo, amanhã, é. Eu tô até esquecendo que domingo já é amanhã. A semana passa tão rápida. Meu Deus do céu. E quem está organizando é o Florencio, um amigo meu. Olha, vocês já viram como é que vai ser, né? Então, eu vou parar de falar. E vou apresentar meu convidado, que ele também tem muita coisa pra falar. Ah, tem uma aniversariante também. A Bete Figueira. A Bete Figueira também está aniversariando, né? Nesse domingo, parabéns, Bete. Você ontem me ligou, gostei de você ligar pra mim. Ai, gente, não podemos falar, mas esse meu convidado vai falar também. Da... Do aniversário da saudade, é isso mesmo. E a Vilagem também está fazendo 70 anos, no dia 23 de setembro. Eu espero que vocês me mandem a programação, pessoal, da Vilagem. Me mandem a programação, que eu sei que vão ser vários dias de festa. E a saudade já começou na sexta-feira, com uma noite dançante, que foi maravilhosa. Organizado pelo Peter, pela Sônia, que canta muito bem. Gente, você estava a ver o jantar. Que jantar! Que organização! Parecia que você estava num rico salão. Foi muito bom. Parabéns! E eu já falei, tem que repetir essa dose. Um ambiente bom, pessoal bem vestido. Não tinha nada a ver com a escola de cima. A escola também chega toda à vontade. Todos ficam lembrando. Lá, não. Foi alto nível. Agora, deixa eu apresentar meu convidado. Porque se eu for ficar falando, eu vou ficar aqui. Eu gosto de esticar, né? Foi um evento de 39 anos de fusão. O nome dele é Edson Roberto Tavares. Alguém conhece esse Edson? Pois é. Agora se fala aí, Edinho. Todo mundo conhece, né, Edinho? Edinho, boa tarde, Edinho. Boa tarde, Marli. Boa tarde, os telespectadores da Nova TV. É uma satisfação voltar a essa emissora. E principalmente num programa desse, de audiência espetacular, que é o Marli Pinel. É, obrigada, Edinho. Eu fico muito feliz, Marli, de poder estar ao seu lado, porque você realmente é uma dama da sociedade friburguense e merece, além de uma boa jornalista, uma excelente apresentadora. Então, eu fico feliz, Davi, de poder estar aqui para trocarmos algumas ideias. Obrigada, Edinho. Edinho, então vamos falar. Novo Futebol Clube surgiu em 1979? É, após uma fusão de Esperança, do Esperança Futebol Clube e do Friburgo Futebol Clube, várias reuniões, tal a rivalidade que existia entre as duas equipes. Poxa! Eu até, eu jogava no Esperança nessa época, a gente até ficou meio, quase que incrédulos com a notícia de que iriam fazer uma fusão. Graças a Deus houve essa fusão e daí nasceu o Nova Friburgo Futebol Clube, que é um orgulho hoje, assim como o nosso freburguense, o Nova Friburgo também é um orgulho para a nossa cidade. Embora não estejamos ainda no campeonato de profissionais, mas já eleva o nome de Nova Friburgo para todos os campos. Olha, porque era um julgado, eu me lembro, meu pai era presidente do Conselheiro, do Esporte Clube do Conselheiro Paulino, no qual era a briga mesmo, o negócio era feio, né? O Friburgo, Nova Friburgo, com o Esperança. É, tinha uma rivalidade muito grande, né? Muito grande! Porque o esporte em Friburgo, não só o futebol, mas como nós estamos falando de futebol, o futebol, ele era muito concorrido e tinha uma... haja visto que o Fluminense, antigo Fluminense, foi uma dissidência entre o pessoal do Friburgo. Então, a dissidência do pessoal do Friburgo entre eles lá saiu no Fluminense Atletico Clube. Quer dizer, tal, a rivalidade que era, continuou. Era assim, vamos dizer assim, Palmeiras e Corinthians. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ah, mas é muito bom. Vasco Flamengo. Pois é, ah é, Vasco Flamengo. E só as cores agora? As cores do Nova Friburgo, como consta no estatuto, né? Que foi em 79 firmado, ela é o alve, rubro e o verde. Quer dizer, uniu as cores dos dois clubes e ficaram essas cores, né? O branco já existia nos dois, o alve, né? E ficou o verde do Friburgo, do Esperança e o vermelho do Friburgo. E o campo passou para o bairro de Conselheiro? É, porque o Esperança já havia incorporado o Conselheiro Paulino antes de que se fizesse a fusão. Inclusive, eu fiquei até feliz que você falou que seu pai foi um dos presidentes do Conselheiro, né? Foi, foi. Então, o Esperança naquela época incorporou o Conselheiro e aí, após a fusão com o Esperança, eles transferiram o campo de futebol, fizeram o parque aquático lá embaixo e funciona lá em Conselheiro. Eu me lembro, meu pai lá, não sei nem se que era a pessoa que estava me coroando rainha, que eu fui rainha, né? Sempre metida nessas coisas. Eu fui rainha do Conselheiro Paulino. Rainha do Viagra, né, Marli? Foi eleita. Ah, eu sou rainha de todos. Da Praça do Viagra. Não, a Praça do Viagra foi madrinha. Madrinha da Praça do Viagra, é. Mas tinha, tem alguma coisa de majestade, tinha que ter. Eu e o Eduardo. É, o saudoso Eduardo. Pois é, gente. E sim, atualmente as atividades do futebol são restritas aos amadorias, porém nessa do clube é promover a federalização na FRJ. Pois é, FRJ. E passar a disputar categoria de profissionais? É, a meta é essa. A gente está aí lutando há bastante tempo, formando vários jogadores, se reestruturando, porque o Nova Friburgo sofreu muito. Aquela tragédia climática de 2011 acabou com tudo, com o campo, com o parque aquático. Então, o Nova Friburgo, as duras penas tem, através das suas diretorias, que todas passaram, inclusive agora que nós temos o grande presidente lá, que é o incentivador, e corre atrás mesmo, que é o Baquini. O Baquini é formidado. Então, a gente está se reestruturando e montando as categorias de base para, no futuro próximo, se Deus quiser, voltar a ser filiado à FRJ e participar aí da quarta divisão, e juntar forças com o friburguense para representar a cidade como ela deve ser representada. Eu vejo o Baquini aquela pessoa tranquila, calma, educada, né? O Baquini é a lei de ser um excelente profissional, na posição que ele ocupa, né? É um contador. E ele é uma pessoa maravilhosa, um bom administrador e, acima de tudo, um gentleman. Ele é. Baquini realmente é. Todo mundo gosta do Baquini. Mas aí, então vocês também têm escolinha? Tem escolinha. Tem um contingente muito grande de crianças lá no Nova Friburgo. As categorias de base todas. E o Friburgo lá, o Nova Friburgo, ele tem uma facilidade de fazer contato com outros clubes aí. E vira e mexe, estão mandando jogadores aí para fazer treinamento aí. Que coisa boa! Quem era apaixonado pelo friburguense era o... Não, o friburguense veio depois, não? O friburguense foi uma fusão, tem 38 anos, me parece, ou 37, não sei bem. Mas foi uma fusão do Serrano com o Fluminense. Ah, sim, não tem nada a ver. E surgiu um dos clubes que é orgulho nosso de Friburgo, né? A cidade que é o friburguense. É que divulga muito a nossa cidade. E hoje, por sinal, é uma coisa que você falou em futebol, você tem que falar no friburguense. Infelizmente, a gente não valoriza o friburguense como a gente gostaria também que se valorizasse o Nova Friburgo. Exato. Então, acho que, né, tem as suas, cada clube tem as suas diretrizes, mas a gente tem que saber que todos dois representam a cidade e merecem a mesma consideração. Olha, por exemplo, eu torço pelo Flamengo, mas quando o friburguense joga o Flamengo, eu torço pelo friburguense, que é nosso. Eu também, eu sou botafoguense e comungo com você mesmo. Não, não, é nosso, é gente daqui. É, eu sou barrista. É quem representa a nossa cidade. Agora, eu vou te fazer umas perguntas. Vai ser comemorado no dia 14, não é isso? 14 de setembro, a partir das 18 horas, na sede social do centro, que ainda funciona ali no centro, a sede social, na rua, ali na... Esse aí. Dante Lagineste. É, no antigo campo. É, no antigo campo do friburguense. Exato. E como surgiu a fusão, você já falou, não é isso? Como surgiu a fusão do friburguense e esperança, né? É, porque o amadorismo naquela época, o futebol, ele teve uma decadência muito grande. Então, a televisão, por incrível que pareça, começou a tirar, esvaziar. Porque a pessoa começou a passar jogos do Rio, de outros estados na televisão, e as pessoas aí foram se afastando um pouco, né? Claro. E o futebol, o amador foi perdendo força. E o friburguense tomou a iniciativa de se profissionalizar, aí então que o esporte amador começou a perder força. E não tinham mais condições de se manter os clubes. Então, daí a fusão do Esperança com o Friburgo, do Serrano com o Fluminense e assim por aí. Porque aqui, vamos falar, aqui era muito boa a primeira divisão, não era? Com certeza, Mariana. Puxa vida, eu ia. Eu não perdia nada. Naquela época a gente já tinha torcida organizada, só que não era briga como é hoje, essas torcidas. A gente tinha aquele grupo de moças que acompanhava o conselheiro. O Friburgo ostenta o título de pentacampeão do Estado do Rio. Não sei. Então, você vê que... Não, acho que as pessoas têm que ajudar mais, valorizar mais aí o friburguês, porque ele vai para fora, defende a nossa cidade, né? Sem dúvida. Promove a nossa cidade, não é isso? Então, quem foi o primeiro presidente? Quem foi o primeiro presidente? O primeiro presidente após a fusão, né? O primeiro presidente foi o saudoso Oswaldo Zarif. O Oswaldo. Do conselho diretor. E do conselho deliberativo, me parece que foi o doutor Olópez. Era meu amigo. Esperança, ele. Esperança. Era esperança, ele. Porque tinha isso no estatuto, constava um presidente, um presidente de um clube, outro de outro. Entendeu? Ah, sim, sim. É. E balanceava bem, né? Exatamente. E todos os dois bons. Então, o doutor Olópez era do Esperança, o Zarif do Friburgo. Depois trocava. Passava-se o outro, um de cada um e ia trocando. E todos os dois falavam a mesma linguagem, né? Sem dúvida. Do mesmo nível. Poxa vida, que bom. E quem serão os homenageados? Vão ter homenageados, né? É, nós vamos homenagear quatro personalidades. Dois, infelizmente, já não estão entre nós. Que é o nosso primeiro presidente, foi Oswaldo Zarif. Sim. E que vai ser homenageado em memória. E o filho da doutora Jamila, o Bernardo Salim Ribeiro, que, em garotinho, trilhou os caminhos do futebol através do Nova Friburgo. E ele depois foi pro Flamengo, depois voltou e veio para o Friburguense. Mas ele iniciou lá no Nova Friburgo. Então, a gente tem essa gratidão com ele, inclusive, que teria que ser homenageado há muito mais tempo. Pois é, e ele faleceu, vai se jogando, foi? Me parece que foi lá em Minos. Exato, exato. Então, a gente, como é uma família de torcedores do Nova Friburgo, a gente tem essa gratidão de homenageá-lo, ainda que em memória. Foi muito sofrimento eu estive lá. E os outros dois homenageados. Um, para a alegria nossa, que colabora muito com a categoria de base do Nova Friburgo. Eu vou falar o nome dele aqui, Edu, Eduzinho, que vem ser o Eduardo Coimbra, irmão do Zico. Esse Zico que jogou no Flamengo, é. Mas é daqui? Não. Não, o Edu mora no Rio, mas ele tem um contato muito estreito com o Nova Friburgo, através do Brandão, do Gabriel. Então, ele está sempre aí, está sempre procurando, está sempre indicando alguém, falando. Então, aí, a gente tem essa homenagem, essa gratidão, e por isso nós vamos homenageá-lo. O Zico tem alguma coisa aqui de esporte? Ele tinha aí, me parece que ia fazer um núcleo aí, eu tinha um núcleo, eu não sei muito bem nessa área. Eu não vou opinar, Marli, porque realmente eu estou por fora. Aqui, quem é o presidente atual do clube? O presidente atual do conselho diretor é o Luiz Fernando Bachini, né? Que a gente tece todos os comentários aqui a ele, que é um, como eu disse, um gentleman. E me impressionou, ninguém fala mal, eu nunca ouvi ninguém falar mal do Bachini. É. Nunca. E o Bachini é um cara espetacular. E o presidente do conselho deliberativo é nada mais, nada menos do que também um gentleman. É o Carlos Arnaldo Bravos Berdert. Olha. Se falar assim, ninguém conhece, vai falar Juca, todo mundo conhece. É aquela enciclopédia, aquele homem sabe tudo. O Juca é. Gente, que memória, eu fico boba com a memória do Juca. O Juca é espetacular, ele tem uma memória excelente. E ele pode até falar coisa que não aconteceu, que a gente vai acreditar, né? Porque ele tem credibilidade. É data, é dia, é hora, tudo ele sabe, gente. É verdade. O Juca, ele realmente é. Mas ele é um estudioso, entendeu? E é privilegiado por ter uma mente, né? Pois é, uma mente, pois é. E tem uma mente que veja qualquer outro. E ele foi um dos que impulsionou Nova Friburgo, já foi diretor, já foi tesoureiro, já foi... Então, hoje ele é o presidente do conselho deliberativo. E empresta o seu nome e sua credibilidade ao clube. Ai, que bom. Aí você também já falou quantos anos está fazendo. São 30 anos. 39 anos. E o Parque Aquático está indo bem? O Parque Aquático também, depois daquela, como eu disse, daquela tragédia climática que assolou o conselheiro Paulino. E o nosso clube lá não foi diferente. Acabou com todo o estado, mas graças às pessoas, aos funcionários que se empenharam lá, a gente conseguiu reerguer o Parque Aquático. E o Parque Aquático hoje é uma realidade. É um clube muito bonito. Você entra naquele clube hoje lá, você se sente bem. Ele é cercado por flores. Eu vou lá de flores. Você vai lá, você sabe que a gente se sente bem naquele ambiente, né? É muito bonito. Uma vista maravilhosa. E os funcionários que lá trabalham são de excelente nível, tratamento com as pessoas. Então, a gente fica, toda vez que eu vou lá, eu fico maravilhado. É que o meu sobrinho é sócio lá, às vezes, quando ele faz lá um churrasco, me convida. É muito bom aquele clube. O local também, né? Eu não posso, tudo que vem de conselheiro, eu tenho que, eu não tenho nem, eu elogio porque eu quero, porque eu gosto. Porque eu sou de lá, né? Então, eu tenho mais é que gostar de onde eu nasci. E aqui, quem são, qual a importância? Ah, qual a importância do site, do clube? É, isso aí é um sonho que a gente tinha há algum tempo e hoje, graças a Deus, a visão ampla do Bacchini, ele achou que a gente tinha que fazer um site, criar um site para o clube. É evidentemente que hoje nós estamos na época da informática. E aí, nós aproveitamos um rapaz que o Girlang Land me encaminhou e eu apresentei ele ao Bacchini e nós, ele junto comigo no departamento de comunicação, a gente, através dele, ele aumentou, não sou eu, ele aumentou, fez um site e a importância do site hoje é você colocar o clube, né? Claro! Com a qualidade de facilidade, né? Com todos os outros clubes aí. Então, a gente vai inaugurar o site, vai ser uma ferramenta super importante para o crescimento e a comunicação do clube. Isso é muito bom. Quais são os responsáveis diretores pelo futebol? O futebol a gente fica feliz em falar porque lá tem o Elcio Ferreira da Silva, que é o Brandão, responsável pelo departamento de futebol, junto com o José, o Gabriel Domingos, tem o Rodrigo, tem o Tiago, que é o professor da escolinha, tem o Sérgio Mesquita, quem não conhece Mesquitinha, né? Mesquitinha é outro, fora de série. E também ele compõe o quadro do departamento de futebol. E após a fusão, as cores, você já falou do clube, né? As cores são alvo e verde. Pois é. O clube disputa competições quais? O clube disputa, disputa as competições de base, tanto no Municipal, como Copa SAF, como essas copas aí, Light. E como disputa também outros campeonatos aí, às vezes, lá no CFC, promovido pelo aquele clube do Zico. E em todo lugar, Cachoeira, em todo o estado do Rio, inclusive no Rio de Janeiro. Recentemente agora foi lá jogar com o Vasco. Até teve uma premiação no shopping, acho que foi no mês de julho, não sei. Aquilo foi a inauguração que nós tivemos presente lá. Exato. A inauguração da Copa SAF, promovido pela SAF e pela Secretaria de Esporte, que tem como secretário o Valdemir Veloso. Ah, o Valdemir, é. E o Jaiusso, que é um gentleman também, que é da SAF, diretor da SAF. Como tem gente boa, como tem gente trabalhando assim, em prol da cidade, não é isso? Ô Marli, você vê que tem muita gente, em Friburgo, em qualquer lugar que você está, em qualquer âmbito, em qualquer camada social, você encontra pessoas interessadas, é só ter espaço. Exato, é um espaço e vontade, como a gente vê, né? São abenegados, que trabalham a troco de nada, tudo, graciosamente. Graciosamente. Eu, por exemplo, eu estou aqui, eu não tenho, não ganho um centavo. Eu não, a diretoria do clube não ganha um centavo. A gente faz as coisas porque nós somos uns abenegados e nós queremos ver o Nova Friburgo, porque para a gente é uma continuação, quem era Friburgo, do Friburgo, quem era do Esperança, Esperança. Exato, muito bom, está aí um clube fazendo sucesso aqui. Então vamos falar da programação, 18 horas é música ao vivo. É, a gente vai fazer um esquenta, porque a solenidade está marcada para 19 e 20, me parece. É, 19 e 20 é o hino nacional. O hino nacional, então a gente vai levar uma pessoa, que eu não gostaria de falar o nome ainda, mas para tocar o hino nacional lá é uma surpresa. Isso, isso, isso. Ah, isso é que é uma surpresa, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, é curioso. E 19 e 30 é a composição da mesa, né? É. Que convidado. 19 e 50. 19 e 50 é... A homenagem. Começar a homenagear as pessoas que eu já citei anteriormente. Às 20 e 20, a inauguração do site, né? A inauguração do site pelo jornalista Rafael Seabra, que é o mentor disso aí, né? E o idealizador e os presidentes vão falar a respeito, tanto o Bachini quanto o Juca, e nós vamos inaugurar o site. E às 20 e 30, o coquetel? Um coquetel, voltando à música, né? Vai ser servido um coquetel. É uma coisa simples, mas com toda certeza de bom, vai ser do agrado de todos. Então, assim, então, olha, você já veio aqui, já falou de tudo, né? Agora vamos falar um pouquinho da saudade, que você entende bem lá da saudade, né? É, eu sou do Conselho Deliberativo da Saudade. Mas eu não tô, porque lá tem a programação da diretoria, e eu ainda não tomei conhecimento, mas posso falar superficialmente que a saudade vai fazer 70 anos no dia 7 de setembro, e vai ter uma programação vasta, inclusive, depois vai ter uma feijoada, depois do desfile municipal que todo ano tem aí, né? A prefeitura organiza, então tem um desfile municipal, e as pessoas vão depois, como todos os anos, lá para a saudade, saborear uma feijoada de qualidade, de excelência, de qualidade, e tem uma programação longa que me parece que vai vir algumas componentes da cortela, e vai ser um festejo legal. Sim, sim. É, e vai ter uma missa, a missa eu não sei, é essa solenidade que você está falando, é no dia 7. É, no dia 7. 7 cai que dia em 7 de setembro, eu não sei, dia da semana. Eu não sei o dia da semana que cai 7 de setembro. A missa, você sabe aí o dia da 7, sexta-feira, 7 de setembro? Então, acho que a missa... Então, deve ser antes, porque não vai fazer a missa no dia, da feijoada, de samba, não vai. Não, não, a missa deve ser na véspera, né? É, como foi da outra vez, é na véspera. É, eu gostei que eles passassem isso. E a Vilagem também vai fazer, né? A Vilagem vai fazer também 70 anos, que também é de 1948, no dia 23 de setembro. Quer dizer, logo colado com a saudade. Mas me parece que, pelo que eu soube aí na rua, de conversa, eles vão fazer também uma apresentação antes, no dia 21. Porque no dia 23 me parece que tem as festividades, vai ter feijoada também, entendeu? Mas eu não estou realmente a par para te falar isso, até porque eu não tenho penetração nenhuma na Vilagem, né? Ah, eu vou ligar, eu vou ligar para o Júlio, ele me fala para o Júlio, é da diretoria também. É, mas Marli, eu também gostaria de falar aqui, é, você falou, você comemorou, e eu gostaria de deixar aqui também o meu abraço pelo seu aniversário de ontem. Ah, obrigada. E eu fico muito feliz por ter você entre nós, porque você é uma pessoa que não tem o que falar de você. Sempre presente, eu... A gente que está sempre envolvido com algum evento, estamos sempre nos encontrando, né? Então eu fico feliz. Graças a Deus. É, eu fico feliz. Às vezes eu chego no lugar, Marli vem, então é sucesso. Se Marli não vem, a festa não tem... Não é sucesso. Eu estarei lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, Marli. Estarei, sim. Pois é, Dino. Mas é muito bom essa programação que você falou, sabe? É uma programação intensa. E ver o sucesso que está tendo, né? A gente gostaria até, Marli, eu vou falar aqui um pouquinho, de fazer uma programação muito mais ampla. Mas a situação hoje em dia está muito difícil. E a gente está gastando muito. Gastamos no centro de treinamento. Agora estamos gastando com colocação de redes lá, porque lá ao lado tem o Rio, né? E tem aquela Avenida Brasil, que soldou... A famosa Avenida Brasil, que estão falando que vai sair agora, né? Tomara. Então a gente tem que... Nós estamos gastando muito dinheiro com aquilo. E vai ter que ir reestruturando o clube devagar, né? Então a gente está disponibilizando a verba que é captada com recursos próprios. A gente vai desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então você não tem como, até porque estamos aí em cima do... Quase que em dezembro tem décimo terceiro de funcionários. A despesa do clube é muito grande. Não, é muita coisa. Então a gente vai fazer uma festa para não deixar passar em branco. Mas com toda certeza vai ser... Esperamos fazer um evento simples, mas com bastante teor emotivo. Não sei, sei. A mão vai dar tudo certo, no final dá tudo certo. Eu quero também fazer um agradecimento à Maria Amélia. Maria Amélia, eu acho que está excelente o seu bolo, hein? Vou fazer uma propaganda boa para você, tá? Muito obrigada, hein? O Edinho, nosso horário já encerrou uma pena. Agora depois você vai voltar para falar dos acontecimentos. Que inclusive vocês tiveram um grande problema na época da catástrofe. Foi o que botaram, fizeram aqueles aterros todos lá no estádio, não foi? No campo? É, Marli, eu até não estou muito à vontade para falar esse assunto, porque não é a minha área. É mais uma área jurídica e tudo. Pois é, mas todo mundo viu aquilo, né? Mas nós tivemos problemas com aquilo e estamos pagando o nosso pecado até hoje, com recursos próprios. Ninguém indenizou a gente, um tostão, quer dizer, e ficou acertado isso. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque realmente é um problema jurídico e eu não estou capacitado nem habilitado para falar disso. Até te peço desculpa. A gente não via, não, a gente via aquela montanha ali. É, entraram, derrubaram o muro. Mas o que você vai fazer, né? Foi uma situação... Acho que foi até numa hora de um desespero, né? Foi assim, atropelando tudo, né? É verdade. Mas já passou, graças a Deus. Está lá lindo, maravilhoso, né? O estádio, aquele parque aquático muito bonito. Muito bonito. Mas um dia desse foi um mês atrás, o Baquinho convidou, tem ele, a Marlin, fui lá com ele. Não, você é uma pessoa queridíssima aí. Você, Marlin, traz luz, com toda certeza. Porque onde você está, eu te falei, a Marlin vem, então o evento está garantido, o sucesso garantido. Ah, que bom. Então vamos nos despedir, né, Ed? Gostei muito da sua entrevista. Marlin, eu agradeço a sua gentileza aí de deixar a gente participar do programa divulgando aquilo que a gente mais gosta atualmente, né? Que é o futebol do Nova Friburgo. E falei também da minha saudade, que é uma paixão, né? Então a gente fica feliz e eu fico felicíssimo também, porque você já vem, eu já participei do seu programa desde quando era lá do outro lado, né? E a gente agora está aqui junto nesse canal que é fantástico. É, o Nova TV. Parabenizar ao Marconi pela condução do programa, da TV, que a TV vem crescendo cada dia. A gente fica feliz, porque é mais uma emissora de Friburgo, né? E a gente pode contar com a Nova TV. E essa Nova TV dá a oportunidade de você fazer esse programa maravilhoso. Já está pegando em 26 cidades. Pois é, a Nova TV hoje é uma realidade, né? É, graças a Deus. E a equipe é muito boa para trabalhar, muito boa. Muito boa, técnica espetacular. Tem o Patrick aqui que está nos filmando, que está aí há bastantes anos, né? Está há bastante tempo aí. É, paciência. Desenvolvendo, é, desenvolvendo e depois está lá e... Então a gente fica feliz da vinda, Marli. Eu me parabenizo com você, com a emissora, por estar te dando a oportunidade de desenvolver esse trabalho maravilhoso aí. Que eu gosto. E divulgando as coisas de Friburgo. Exato. Pois é, Diolio. Muito obrigada por sua vinda aqui. Obrigada mesmo. Você já sabe, está à sua disposição. Se tiver alguma novidade assim, você me liga. Marli, você pode divulgar para mim. Tudo bem. E eu estou contando com você lá no dia e trago aqui um abraço de toda a diretoria de agradecimento pelo espaço da divulgação. Eu vou até anotar na minha agenda o dia, dia 26, né? Tá bom. Até, espectadores. Até semana que vem, se Deus quiser ir com outro convidado. Um beijo muito grande para vocês. Tchau. Tchau. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia.